O projeto E-Mais Reciclagem, desenvolvido pela Equatorial Maranhão, foi criado em 2011 e desde 2019 ganhou esse nome. É um programa de eficiência energética que trabalha com a troca de materiais recicláveis por desconto na fatura de energia. Então é um projeto que trouxe um ganho bem significativo para a companhia. Então, além de aqui do Maranhão, a gente tem um projeto no estado do Pará, do Alagoa, do Piauí e do Rio Grande do Sul. Então, para você ter noção da magnitude desse projeto. E, além do mais, é um projeto que lhe colabora, principalmente com as questões ambientais, a questão da sustentabilidade, que a Equatorial é signatária dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, além da gente fazer essa ajuda com o meio ambiente, a gente também ajuda a companhia a estar agregada com esses valores. Para o Marcelo, uma satisfação poder fazer parte desse projeto. Não só pela economia na conta de energia, mas pela contribuição que dá com a preservação da natureza. Claro, a gente sabe que os problemas hoje ambientais são muito grandes e a produção desenfreada, geralmente de produtos artificiais, leva a uma acumulação que, sem dúvida, os problemas já são presentes, não são nenhum problema de futuro. Aí eu aproveito também e aqui eu tenho um desconto na conta de energia, né? Então, aí a gente alia as duas coisas. Caso as pessoas prefiram a doação, pode ser repassada ainda em entidades que têm importantes trabalhos sociais, como é o caso do Hospital Denora Belo, que trata pacientes com câncer. Ainda na área da saúde, outra instituição que é ajudada pela Equatorial é a Santa Casa de Misericórdia, que também trata de pessoas que necessitam de ajuda médica. O desconto nas contas vem por meio da parceria de pessoas que doam no E-Mais Reciclagem, mas também de um outro importante programa da Equatorial, o Energia do Bem, que garantiu a doação de placas solares, luminárias e aparelhos eletrônicos, que vem garantindo excelentes descontos nas contas de energia das unidades de saúde. O valor total, já doado à Santa Casa, desde 2017, chega a quase 11 mil reais. E a Fundação Antônio Jorge Dino, desde 2011, mais de 67 mil reais. A Equatorial tem sempre, essa não é a primeira vez, junto com o projeto do E-Mais Energia, também fizeram uma pequena adaptação, pintura e tal. A palavra certa seria dar uma humanizada em alguns ambientes do hospital. Existe também o projeto E-Mais Reciclagem, que também é da Equatorial, que também gera créditos através da doação de lixo na nossa conta de energia. Então a Equatorial é uma grande parceira e sempre tem nos ajudado ao longo desse tempo. O Energia do Bem, ele é um projeto também da nossa área de eficiência energética. É uma área que é regulada pela ANEL. E são projetos que a gente faz, que visa beneficiar uma instituição filantrópica. Inclusive, posso dar exemplo, no ano passado, no ano de 2022, nós entregamos dois grandes, grandiosos projetos, que foi o Hospital Denorabelo e o Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Com plaga solares, troca de iluminação, refrigeradores, ar-condicionado. Então é um projeto que engloba uma gama de equipamentos que visa trazer o ganho energético para a instituição e, através desse ganho, converter a economia na conta de energia em investimentos na própria instituição. Resíduos que poderiam estar sendo descartados da forma correta no projeto E-Mais Reciclagem e que acabam sendo jogados na natureza, descartados de forma irregular, prejudicando o meio ambiente. Há oito postos fixos espalhados por São Luís, além de Imperatriz Timon e Caxias. Além do plástico, papel, metal e óleo, deixando uma novidade. Os pontos do E-Mais Reciclagem estão recebendo vidros, que já podem ser entregues em quatro pontos, com a Fuma, Coab, Lagoa e na Avenida Guajajaras. Então, além do plástico, do papel, do metal, do óleo, a gente começou agora, a partir de janeiro, a receber o vidro, que foi um grande desafio. A gente permaneceu muito tempo estudando essa possibilidade, levantando parceiros para trabalhar com a gente. Então, através de uma startup de São Paulo, a GreenMine, a gente conseguiu fechar essa parceria e efetivar o aceite desse novo resíduo. Além dos pontos fixos, o Programa de Responsabilidade Social da Equatorial Maranhão vai às comunidades, com o trabalho de coleta de resíduos e conscientização da população. O E-Mais Reciclagem não tem só postos fixos. A gente atua também nas comunidades e isso é muito importante para a gente, trazer a comunidade para eles entenderem a importância da reciclagem. O nosso projeto atua de segunda a sexta-feira em comunidades diferentes. Então, o que isso quer dizer, Thais? Todo dia a gente tem um posto volante em uma associação, em parceria com uma associação. Nosso posto fica o dia todinho recebendo esses clientes que vão lá pesar os seus resíduos e ganhar esse desconto na sua fatura de energia ou então doar para uma instituição social. Isso é muito importante, né? A gente tem esses postos ativos e a comunidade participa de fato. Legenda Adriana Zanotto